A CIDADE NO BRASIL Kirito... Desculpe... Eu estava me preocupada... Eu estava me sentindo... Eu estava me sentindo... Eu estava me sentindo... Eu estava me sentindo... Eu sei que isso... Eu sei que eu sei... Mas... eu pensei que é isso... Eu acho que é isso... Eu acho que eu estou com medo de viver com essa forma... Eu acho que é isso... Mas... Quando a HP se torna e se torna, eu pensei que ia morrer... Eu fiquei com medo... Eu fiquei com medo... Eu fiquei com medo... Eu fiquei com medo... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É... Ah... Que tal é a água? É claro que há água em 84 quilômetros. Mas... É um problema de água em um rô, mas é um problema muito bonito. Então, se eu lembrar, tem certeza que tem certeza de que eu lembro. Eu tenho certeza que há informações que estão me lembrando. A temperatura da água também tem uma boa maneira de usar para o banheiro. E o que você acha que é isso? Eu acho que não tem nada de vergonha, mas não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha. Eu acho que não tem nada de vergonha de vergonha. Eu acho que é um dia de vergonha de vergonha de vergonha de vergonha. Então, eu acho, download um vídeo gostoso, você poderia ser, subiado, né? Se so除αι spezialista e fe Philippines eu posso ficarfikando um pouco. Mas já não tem nada de vergonha de vergonha aceita coisa, né? É bom. Ou seja, mas tem uma boa domatina de beleza. Eu não tem! Não parecem assim, não parecem nada Mas, se você não quer ver... Mas eu não sei como você não está fazendo isso Mas eu não sei que você não está passando Eu não sei se você não está passando E não sei que quanto você está passando aqui Mas eu não sei se você não está passando aqui Onde está a água, onde está a água, está em um lugar de segurança. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer isso. É um momento que você está fazendo. O que você está fazendo? Eu já estou fazendo isso. Mas tem alguma coisa que você está fazendo? Eu não sei. Ah, você está fazendo isso? Eu não sei. Eu também pensei que você está fazendo isso. Eu também estou fazendo isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ah, é uma rua muito Stellena. Mas isso é uma sala para a gente fazer uma paração inclusive do loco. A gente sobe de volta, mas você também pode ficar fazendo uma rua certa? Nossa senhora... A gente sobe de novo na rua de Sao. Eu estou meçando de novo na rua. A gente sobe de novo na rua. Você é uma pessoa do que a gente não vai ficar de novo. Então, tudo bem. Quando você está fazendo uma rua de Sao, você está ficando 라� que você conversa com essa rua. Você tem que pensar em Sao da Sao. Não. Não foi. E não tem ninguém. Eu não tenho nenhum. Mas isso é um café. É claro que o café é um café. Mas você pode fazer um café? Não. Aqui é um café. Então, não tem nada de ver se solucionar. O meu pai é o mesmo. Tem um pouco de aberto. O seu café é o mesmo. O seu calor é o mesmo. E aí... Ah, isso aqui! Não é muito grande! Mas isso não é tão grande! Mas isso não é só que o Kirito saiba com ele? Eu não tenho nada de vergonha. E aí? O papo e a mamãe também, não é? E aí Eu sou o meu cavalo 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 Quando você fica no fogo Você não viu o cavalo Não é? Não é? Eu não sou o que podia ter que ir para a casa Eu não sei Não sei que fazer o cavalo Eu não sei se você é que vai estar Eu não sei se você é o cavalo Sim, sim. Eu acho que não é o que você está fazendo. Eu acho que é muito bom. Ah, eu acho que não podemos ver aqui dentro do café. Eu acho que não é o que você está fazendo. Eu acho que não é o que você está fazendo. É muito bom. Eu acho que é muito bom. Ah, eu acho que é muito grande. E aí Tira! Eu não sou uma mulher que eu estivesse... Bem... Na verdade, eu volti também... Não vou fazer isso! Ah! Eu já entrou no caminho. Eu não estou com certeza. 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 É verdade? Eu estou com certeza! Ah! C-cola, Yu-i-chan! Você não tem que ir embora, porque você não tem que ir embora! Kirito, você viu? Eu acho que você não tem que ir embora. Eu acho que você não tem que ir embora. Então, vamos fazer isso. Ah... Onde está o vento? É muito feliz! Tchau! Tchau! A água não tem o que estava então? Não tem o que nos verão. Não tem o sentido de informação. Ah, sim. Papá, mamãe, você não precisa de um vestido? Eu acho que você não precisa de um vestido. Eu pensei que você não precisa de um vestido, mas não é assim. Eu acho que não é isso. Eu acho que não é isso. Eu acho que não é isso. Eu acho que é isso. Obrigado, papá. Eu acho que não é isso. É... Eu gosto muito do papá. É isso mesmo? Desculpe. Eu vou explicar sempre. Eu vou explicar tudo. Eu vou explicar tudo. Então, vamos lá. Vamos lá. Não é isso. Não é isso. Não é isso. É... 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 Eu acho que é um futebol. É... 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 É...